Morena Não quero nem que você diga que eu te amei um dia na vida Você agora é uma flor que desabrochou e está no chão caída Eu não quero lembrar de ti, você para mim ficou esquecida Eu não quero lembrar de ti, você para mim ficou esquecida Você se lembra que naquele dia o meu coração que estes me perdi Para depor o amor que eu não queria e por fantasia que estes me querendo Veja agora a desilusão, o meu coração sofre por você Procure outro amante, já sofri bastante, não quero você Procure outro amante, já sofri bastante, não quero você Eu também estou desiludido e não quero mais teu amor Vou seguir o meu caminho com muito carinho de alguém que me quer E te peço esqueça meu nome, pois eu sou feliz com outra mulher Tu sempre escolhe, fica escolhida, chega ao fim da vida, não acha quem quer Tu sempre escolhe, fica escolhida, chega ao fim da vida, ninguém mais me quer E te peço esqueça meu nome, pois eu sou feliz com outra mulher